Música Encontro de MCs, MC da Leste Quando eu comecei jamais imaginaria que teria um dia, tá ligado? Um papel escrito o meu nome, escrito por outra pessoa que eu não conheço O meu sonho um dia, sabe qual que era? Vou te falar Tem uma menina, tipo, era no Orkut, na época do Orkut Escrito no braço, MC da Leste E hoje eu posso te mostrar tatuagens, tá ligado? Escrito o meu nome Não é uma, não é duas, não é dez, não é vinte É muitas tatuagens escrito o meu nome Mas por que essas pessoas me admiram? Por que essas pessoas me seguem? Por que eu tenho uma história que elas se identificam E as vezes por você escutar minhas músicas de hoje De ostentação Além que nem eu falei Além das tequilas e das novinhas loucas do MC Pet Eu tenho uma personalidade, tá ligado? Antes de eu ser o MC da Leste Eu era o Daniel Pedreira Senna Pelegrini Eu não é que edição que eu era Eu ainda sou e sempre você Eu sou quem eu sou Você é quem é Tá ligado? Eu gosto e admiro das pessoas Pelos que elas são, tá ligado? Não pelo que elas parecem ser É realmente a história fria e cruel Quando comecei Passava a maior dificuldade E lá em casa Era fora de realidade É revoltante, eu sei Senti o gosto do veneno Até meus treze anos de idade Não tinha banheiro E lá em casa As paredes eram de madeira Lembro como fosse agora Quando abri a geladeira Não tinha nada pra comer E a barriga vazia Acho que posso conseguir Aguentar por mais alguns dias Mas amanhã eu vou pra escola Como na merenda Sábado e domingo É difícil Mas a gente aguenta Mas a fome não é nada Em relação ao principal Nunca entendi por que Nunca tive a família normal Minha mãe e meu pai trabalhando Eu e meu irmão na escola Minha irmã mais velha Na faculdade Mas a vida é foda Tudo ao contrário Meu destino aconteceu Mas entreguei tudo isso Nas mãos de Deus E hoje estou aqui Passando adiante Catando minha história Em mais um baile funk Muito obrigado Atenção de todos vocês O resto dessa história Venho contar outra vez Porque hoje no encontro de MCs Eu posso bater no peito E falar que o MC da Leste é mais um E eu Eu Sou vencedor na porra do bagulho Eu sou falteiro sim E disso me orgulho Levo no peito A cicatriz e o preconceito E quem não é Mete o pé Quem é Ganha meu respeito Assim que vai Assim que é E só quem ama Baile funk Dá o grito mais alto que puder Aí você pergunta Por que que você ama É baile funk Tá ligado? E eu te respondo Porque o baile funk Mudou a minha vida Da água pro champanhe Porque quando eu comecei Era desse jeito Tá ligado? Abri uma geladeira Eu não tinha porra nenhuma Pra comer E hoje em dia Eu posso me dar o luxo De comprar um anel de ouro De dois mil reais Comprar uma blusa De oitocentos reais Uma calça Que eu nem sei o valor Porque eu não perguntei o valor Tá ligado, molecal? E você não sabe Como é gratificante Um moleque da favela Que não era porra nenhuma Hoje ser um cara Conhecido pelo mundo do funk Do Brasil inteiro Tá ligado? E hoje eu posso falar Quem tem motor Faz amor Quem não tem Passa mal Oitocentação Para do normal Quem tem motor Faz amor Quem não tem Oitocentação Oitocentação Para do normal Quem tem motor Faz amor Quem não tem Passa mal Hoje tem mais de fase Me trajei no estilo E liguei no interior Ou a liga Quando der meia-noite Não toque nos falos Não ouvir essas amiguinhas Tá bom Conta pra ninguém Também não bate e tira foto Quando amanhecer Eu vou levar você Pra dar rolé de helicóptero Existe várias meninas Que são de responsa Que ainda servem pra casar E eu acredito no verdadeiro amor Tá ligado? Porque eu tenho O meu verdadeiro amor E quem conheceu a história Da MC da Leste Sabe que ele estourou Com todas as quebradas Bonde do menor E verdadeira namorada A vida não é tão boa Como eu queria Sem você pra me abraçar Em uma noite fria Toda vez que fecha os olhos Vem sentar do seu lado Sentindo sua pele Vendo seu olhar inexplicável Mas infelizmente A noite chega Estou aqui sozinho No meu quarto Sem você perto de mim Se te magoei no passado Por favor, me perdoa Eu não dei valor Vacilei Te machuquei à toa Hoje sinto, agora sei Tudo que fiz de errado Quase te perdi Mas vamos esquecer o passado Estou falando o que sinto Escuta o que eu vou dizer No fundo do coração Erika, amo você Erika, eu amo você Eu não tenho vergonha De falar que eu amo uma pessoa Tá ligado? Porque foi essa pessoa Que tava lá Quando eu era apenas o Daniel Pedreira Senna Pelegrini Que andava apenas de a pé Ou então de bicicleta E quando eu tomei O meu primeiro capote Que me ralei Que eu tenho até cicatriz Até hoje Foi ela que cuidou de mim Não foi nada sério Mas ela ganhou meu coração A partir daquele momento Pelo gesto de carinho Ela nem sabe disso Eu tô contando pra vocês Então, tá ligado Molecão Você tem que valorizar As pessoas que te amam De verdade Não é pelo seu dinheiro Não é pela sua fama Não é pelo status Que você tem Mas sim é porque você é Ela te ama Molecão Você tem que repensar As vezes as coisas Que você faz de ruim pra ela E fazer essas coisas Virar coisas boas E não sei se você tá me entendendo As vezes O significado do amor Ninguém vai entender O significado do amor É que eu sinto e não sei te dizer O significado da dor Aprendi quando perdi você Palavras se vão Junto com o nosso amor Tem alguém que não quer ver Nós dois felizes E nos separou Sem bem o que é amar e sofrer Minha vida se resume em você E nada Disse nada Vai ser maior do que o amor O que Deus uniu Ninguém separou Ouvir seu nome Ainda me dá Arrepios Suas fotos Não me deixam Sozinho Para E pensa Toma logo a decisão Que o teu lugar é no meu coração Para E pensa Toma logo a decisão Que o teu lugar é no meu No meu coração Só quem ama de verdade Dá um grito, moleque As vezes Nós não conhecemos O nosso verdadeiro amor Mas nunca desista Tá ligado Porque eu encontrei o meu Você vai encontrar o seu E o seu amor Tá no seu coração Eu me amo Você tem que se amar também E como você sabe Que a vida Não só tem um lado bom É que nem o funk Fala de ostentação Fala de mulher bonita Mas existe muita coisa feia Nesse meio todo Tá ligado Eu não tô aqui Apenas pra falar a verdade Eu só tô aqui Pra falar o que acontece Existe muito pilantra Existe muito safado Existe muito otário Zé Mané Que copia a música dos outros Pra ganhar mérito próprio Mas só que assim Do mesmo jeito que existem Essas pessoas todas Existem pessoas Querendo fazer a diferença Existe pessoas Querendo fazer o bem Existem pessoas Pensando em vocês Tá ligado Porque através de uma música Você esquece o seu problema Eu esqueço o meu problema E apenas sou uma pessoa Mais feliz Do mesmo jeito Tá ligado Que existe pessoas ruins Existe pessoas boas Então molecão Vou te falar uma coisa Eu não encontro solução nenhuma Pra esse tipo de coisa Mas do mesmo jeito Que uma pessoa copia uma música É pra ela tentar Achar um escape Pra você reconhecer ela Tá ligado Eu não coloco a culpa Em cima de vocês Tá ligado Porque tipo assim O MC só quer ser reconhecido Tá ligado Eu falo isso Porque um dia eu quis também Mas hoje Molecão Hoje eu me desprendo Dessas coisas Eu não me ligo Nem bens material Numa nave De 500 De 600 Mil Eu só me ligo Nas pessoas Que eu amo Tá ligado Porque tipo assim As pessoas querem reconhecimento Pros bailes Tá lotado Pra encher o bolso de dinheiro Eu só quero Paz E money O money Vem em segundo plano Porque dinheiro É segundo plano Na minha vida O que importa Pra mim É a felicidade A minha família E a alegria De todos vocês Hoje eu tô aqui Tá ligado Pra quem não tá ligado Eu tava em Porto Alegre Tô cansado De verdade Teve baile Pra caralho Lá Mas hoje eu tô aqui Sem ganhar um centavo Tá ligado Por vocês Tá ligado Pra passar diante A minha história Na trajetória Do funk E falar Somente a verdade Porque quem tá aqui Nessa mesa Tá ligado Que existe coisa boa E existe coisa ruim também Às vezes esse moleque Sobe no palco Gritando Com vocês MC Se da leste Mas só que na verdade Tá passando Uma dor gigante No coração dele Então moleque Você tem que aprender A respeitar Tudo isso que acontece Do mesmo jeito Que você é humano Você tem problema Moleque Eu também sou humano Eu também tenho problema Mas só que independente Disso tudo No nosso palco A gente não pode apresentar Esse tipo de coisa Mas hoje aqui Isso É um quadrado Mas é realmente Uma roda Dos MCs Do funk De São Paulo E só quem gosta Dos MCs Levanta a mão Pro alto Porque os MCs Só fazem trabalho Pra todos vocês Glorificar a gente Tá ligado Molecão E o dinheiro É apenas uma trajetória Pra quem não me conhece Acha que eu sou Apaixonado Por uma menina Que eu fui pobre E hoje eu tô rico Que eu sou Continuo E sempre vou ser Um maconheiro Eu não uso maconha Mas admiro quem gosta Eu nunca vendi maconha Mas admiro quem vende Eu nunca fui um usuário Mas admiro quem usa Porque cada um Tem uma fórmula de escape E cantando funk Usando esse microfone É a minha válvula de escape Se você tem a sua Eu te respeito por isso Se você não tá aqui passando As mensagens que eu tô passando Eu te respeito por isso Mas aí molecal Eu só falo uma coisa Uma coisa que eu sempre quis dizer Uma coisa que eu sempre quis Seja feliz Quem gosta de ser feliz Dá um grito Cheguei no baile foco Que nem de tsunami Estrada no alto Falante Eu quero que faz demora Obre o arraso de ban A invernosa de Noróia Tô ouvindo o cheiro Pra ficar Pra ficar Louco de maconha 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 Eu fumo na boa só pra pegar as meninas Fuma, 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 olha de bananeira Fuma na boa, só de brigadeira Fuma, 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 olha de bananeira Fuma na boa, só de brigadeira Você anestesia sua mente Com essa erva que é poderosa E afeta sua mente Agradeço a Deus por ele me guiar E hoje em dia eu não precisar Mas só quem precisa tem que ter fé em Deus O seu problema é maior que você Ele é maior que eu Mas ele não é maior que Deus Então, moleque, essa é a luz que nos conduz E tenha fé em Jesus Cristo Ele é o Jesus e ele é a nossa salvação Moleque, escuta o que eu tô falando Se Deus não é funkeiro Ele me ama, ele te ama Eu sei que ele me ama E Deus, Jesus, Nossa Senhora, Ave Maria Eu te amo Por hoje em dia Você me dá sabedoria E eu saber o que acontece no meu dia a dia E ter a disposição e a coragem de falar Não é todo mundo que tem peito pra poder falar A realidade, o que acontece na periferia Tem muita mãe passando dificuldade De noite, noite e dia Eu sei que é foda, eu revesti minha situação Mas cabe a você reverter a sua situação E se você quiser, você acredita em você Ninguém me convenceu a poder crer No meu potencial de saber cantar funk E é isso que eu passo minha mensagem adiante Porque as diversidades acontecem sempre, tá ligado? A vida não é só alegria, nota de 100 e champanhe A vida é dificuldade na sua casa Dificuldade com seu irmão, com seu pai E também com sua mãe Então, molecão Igreja Nem sempre é a salvação Mas prefiro ter meu Deus no meu coração Honrarei o seu nome, Senhor Jesus Que por nós pecadores derramam seu sangue Naquela cruz Igreja Nem sempre é a nossa salvação Mas eu honrarei o seu nome E meu irmão Honrarei o teu nome Remi-se e peste Porque do teu trajetória Não sei se é melhor Mas eu tenho certeza Que é a pior das piores Eu não sei se eu mereço esse nome, tá ligado? De que eu tenho hoje em dia Em São Paulo Na zona sul, na zona oeste Na zona norte e na zona leste Mas hoje eu agradeço a Deus, tá ligado? De verdade Por ter reconhecimento de todo o Brasil Tá ligado? Porque minha trajetória foi foda Mas desse moleque foi mais foda ainda Tá ligado? Porque quando eu perdi a minha mãe Tá ligado? Eu era apenas um moleque de 16 anos Mas na verdade Pra quem não tá ligado Minha mãe passou por muitas dificuldades Tá ligado? Ao longo da vida dela Passou por uma doença que se chama Neurisma cerebral E ela foi uma das grandes guerreiras do mundo Que sobreviveu aos traumas, tá ligado? Porque quem não sabe Quando tem essa doença Neurisma cerebral Você sofre várias e várias e várias sequelas Tá ligado? Esse é o nome certo? Sequelas? Quando você fica com o bagulho psicológico dessa doença Então, molecão Fica o seguinte Minha mãe não tinha metade do cérebro Tá ligado? Ela sofreu uma operação Que ela perdeu metade do cérebro E mesmo desse jeito Ela ficou deitada Paralisada numa cama Porque ela não tinha metade dos movimentos Do lado direito, tá ligado? Então, o que acontece? Ela não tinha mais a inteligência Ela não tinha mais A capacidade de pensar E dar lembrança também Ela não tinha lembrança do passado Ela tinha só apenas, tá ligado? Um coração Que moveu ela A saber Que eu sou filho dela Que ele é filho dela Que a minha irmã É filho dela Ela só teve um coração Pra saber o que é o amor Então, molecão Às vezes a gente pensa Em várias coisas, tá ligado? Mas só que a mente Mente Não sei se você conhece Essa frase Então, o coração Que fala a verdade Então, molecão Pelo exemplo De vida da minha mãe Por toda a trajetória Eu acredito só no meu coração Tá ligado? Se ele tá falando Que eu tô aqui Falando tudo isso Pra todos vocês Você tem que acreditar No meu coração Não na minha mente Você tem que acreditar No seu coração Não na sua mente Se o seu coração Fala que você é linda E sua mente Fala que você é feia Acredita só no seu coração Porque meu coração Fala que eu sou vencedor E eu tenho que continuar Passando essa mensagem No mundo do funk Atualmente Tá tudo mudado Tá ligado? Então, eu só queria passar Uma frase de conforto Pra todos vocês Quando você tiver um problema Pense em Deus Que ele vai te ajudar Ele me ajudou E hoje eu falo Que tem muita saudade No meu coração Ai, que saudade Da minha coroa A chuva é caindo afora Penso na minha vida Não sei o que pode fazer Porque a gente chora A vida é jogo de guerras Outrida Hoje você ganha o tamanho A perder Não, não, não sei porquê A vida é assim Quem mais me amava Então tirou ela de mim Eu sinto sua falta Dentro do coração Mas tenho que ser forte Pra fortalecer meu irmão Mas Deus sabe o que faz Ele ouviu você Inventa na tua mara Com menos jamais É melhor assim que me ver Pra sofrer Jesus Dê uma luz Pois nela eu tenho fé Você é meu exemplo de vila Você me manda Eu me pego Com todas minhas forças Preciso te dizer Do fundo do coração Mãe eu amo você E disso você sabe Não preciso nem mais falar Passo de tudo pra estar ao seu lado Dou tudo que tenho Pra te encontrar A chuva caindo afora O bagulho é louco mesmo E só quem perdeu Tá ligado Que quando você perde Que você aprende Dar o verdadeiro valor Então molecão Quando eu aprendi Era tarde demais Se você tem sua mãe Valoriza ela hoje Porque amanhã pode ser tarde Tá ligado E quando você perde Só fica uma coisa No coração a dor Eu sou fruto de quem amo Hoje consigo superar Mas não tô acreditando Perder quem ama é embaçado Por isso deu valor Ouça as minhas palavras Discute por favor A minha mãe se foi Está ao lado de Deus Mas sou forte como ela E passo pros amigos meus Respeitem suas mães Falando sempre a verdade Dê o valor Porque amanhã pode ser tarde A minha mãe se foi Pra nunca mais voltar No fundo do coração No fundo do coração Eu te amo Deus e má Vou perguntar uma coisa Responda só se tu quiser Quem ama a sua mãe Dá o grito mais alto que puder E mesa total Bate palma aí pro MC da Leste Chega mais aqui Eu não queria te interromper não Quero fazer a pergunta pra você Mas aqui tem muita coisa ainda Mano Porque a base de uma família Não é sua mãe É o pai também 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 Eu queria te fazer uma pergunta Posso te fazer uma pergunta? Claro Deve Daquelas oito Quantas músicas você tem lá Feita lá? Tem umas oitenta? Tem umas sessenta gravada Uma sessenta gravada né Produção Como é que tá rolando a produção? Porque a gente tá vendo ali O DJ que fica sempre no cantinho Como é que é feita as produções mano? DJ Wilton Sempre pelo rádio Tá ligado? Nós se conheceu Depois de uma ocota Tá ligado? E o moleque me fortalece Eu fortaleço ele Da medida que eu posso Tá ligado? De coração mesmo Não por dinheiro Tipo Ah Produção custa quanto? Eu vou lá e pago ele Ele faz de coração pra mim E o que eu faço por ele É de coração também DJ Wilton Moleque que eu amo de verdade Tá ligado? Demorex Você tá ligado? Galera Bate palma aí pro Daleste Por favor Na maior humildade Ô Daleste Você volta daqui a pouco Pra cantar mais uma pra gente Pra fazer o final do programa? Demorou Ainda tem muita verdade Pra contar família Isso aqui só foi o começo Tá ligado? Porque na verdade Acho que nem o tempo todo Do programa Não daria pra contar Toda a verdade E o que a gente passa Tá ligado? É que nem eu te falei A estrutura não é só a mãe Eu não enxergo isso Como um encontro do MC Tá ligado? Mas sim como uma aula de vida Porque todo mundo tem uma mãe E tem que ter um pai Certo? Porque ninguém nasceu sozinho Então tem um maluco aqui Tá ligado? Que eu considero de verdade E perdeu o pai Recentemente Belizote Tá ligado? Parceiro Moleque sabe da dor Que eu sinto Tá ligado? Pelo fato de eu ter perdido Minha mãe E pelo amor que eu tenho Pelo meu pai O meu pai Fez o sujeito homem Que eu sou hoje Eu sou sujeito homem E meu pai sempre falava Se levar um couro na rua Vai levar outro couro em casa Pica de verdade Vai ali na zona sul Pras meninas dá champanhe Pra nós o uísque e Red Bull Hoje eu tô sem responsabilidade Perfume pra curra banho E no pé eu vou de Nike Relojão de ouro As meninas sonam Se se apaixonam Passa bron e abandona O mercenário Não vem de caô Quem conhece não te compra Não vem me chamar de amor E os moleque E tá desse jeitão E só quem ama o funk Grita ostentação É que nós tá Tirando onda Vai viajar Pra Copacabana Minha palavra de homem É meu investimento Cordão de ouro Pregadão no peito E é desse jeito Que a família se constrói É com uma mãe É com vários irmãos E com o nosso herói Belizote Que seu pai descansa em paz Que minha mãe descansa em paz E só quem ama pai e mãe Dá o grito mais alto Eu quero ouvir muito mais Firmeza Tate palma ainda Daqui a pouco a gente volta Com mais MC da Leste Com as acorrentadas do funk Com MC Zap E com o encontro de MCs Por enquanto o baile continua pra vocês aí Vai lá DJ Piu Piu E com o encontro de MCs